Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que faz uma panqueca rápida, fácil e muito deliciosa. Então vamos lá para os ingredientes. Eu vou usar colorau, requeijão, molho de tomate, sal, meio peito de frango desviado, o frango eu cozinhei apenas com caldo quinoa, cebola, alho e tomate a gosto, azeite, pimenta-do-reino e creme de leite. Aqui na panela quente eu vou colocar o equivalente a mais ou menos umas duas colheres de azeite, duas colheres de sopa e ele meio que molhou muito mesmo. Coloquei a cebola aqui para dar uma dourada, uma murchadinha aqui nela primeiro antes de pôr o alho. A cebola já deu aqui uma leve murchadinha, uma douradinha também, agora eu vou entrar com o alho. Coloquei aqui três dentes de alho bem picadinho, vocês podem ralar também se não gostar muito, né? O alho ou da cebola. Um cheiro maravilhoso só do alho e da cebola com azeite aqui já fritando. Coloquei aqui umas quatro colheres de molho de tomate. Aí agora eu vou colocar aqui o tomate picadinho. Depois que eu coloquei esses ingredientes aqui, já deixei dar uma refogadinha. Agora eu vou colocar o frango. Coloquei o frango, aí eu vou dar agora uma leve mexida aqui para incorporar com os ingredientes que já tem aqui na panela. E aí eu vou também acrescentar, né? Vou corrigir aqui o sal, vou colocar os demais temperos, tá bom? E se você está gostando desse tipo de conteúdo, não esquece de dar o seu like, porque ele me ajuda muito, tá? No canal, na criação de conteúdos. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar, tá? E ativar o sininho de informações para você não perder nenhum conteúdo. Eu coloquei aqui mais umas duas colheres de sopa de molho de tomate, porque eu achei que estava um pouco sem cor. Eu gosto dele mais vermelhinho. Então eu coloquei um pouquinho mais, mas aí vai bem a critério. Por isso que é importante colocar aos pouquinhos, porque aí conforme você for mexendo, você vai vendo se precisa de mais ou menos. Tá bom? Coloquei aqui uma colher de sobremesa de colorau. Continua mexendo. Com fogo baixo, tá? Para não queimar. Coloquei aqui aproximadamente uma colherzinha de sobremesa de pimenta do reino. Agora eu vou colocar aqui o creme de leite. Coloquei o creme de leite, dou uma mexidinha. Coloquei agora umas duas colherzinhas de requeijão cremoso. Coloquei aqui um pouquinho de salsinha com cebolinha. Aliás, coentro, né? Porque eu não curto muito salsinha. Mas com cebolinha aqui. Então coentro com cebolinha. Aí dou uma mexidinha e tá pronto o recheio. É só desligar aqui o fogo e vamos lá para a massa, preparar a massa. Então pessoal, agora na massa vocês vão precisar de um liquidificador. Vocês vão precisar de 50 ml de óleo ou margarina. Vocês podem substituir, né? Por uma colher de sopa. Dois ovos, sal a gosto, uma xícara de leite e uma xícara e meia de farinha de trigo. A gente vai colocar tudo no liquidificador e bater até ficar bem homogêneo. Então a gente vai começar colocando aqui os dois ovos. Vou pôr o óleo. Vou pôr o leite. Vou pôr a farinha de trigo. E a farinha de trigo, esse liquidificador de vocês, ele não for tão potente, vocês vão pôr nós pouquinhos. Eu, por exemplo, vou pôr aos pouquinhos aqui, porque depois você vai ter que dar uma mexidinha nela apenas para... Porque fica grudadinho aqui nas laterais. De sal eu vou colocar uma colherzinha... Aqui sim, ó. Cadê? Vocês estão conseguindo ver, ó. Uma colherzinha de café, aproximadamente. Ah, é que agora a gente só vai ligar o liquidificador e bater aqui. Bom, pessoal, agora terminei de bater aqui a massa. Então agora eu vou montar, eu vou fazer as panquecas, né? Colocar elas agora na frigideira. Vou mostrar aqui pra vocês o passo a passo também. Vocês vão pegar uma frigideira, pode ser antiaderente ou não. Se for antiaderente, você não precisa passar um azeitezinho no fundo, tá? Tem gente que passa, mas eu costumo não colocar. Vocês vão pegar uma concha. E aí com essa concha, vocês vão colocar aqui a massa, tá? Colocou a massa da panqueca na frigideira, vocês vão girar ela pra poder ela espalhar bem. Como é a primeira que a gente tá fazendo, então ela demora um pouquinho. As próximas, elas vão ser mais raras. Olha só, pessoal. Depois de uns 30 segundinhos, vocês levantam ela assim. Quando vê que ela tá nesse estágio já douradinha, vocês vão lá e vira ela pra assar do outro lado. E assim a gente vai fazer com todas as demais panquecas. Bom, a gente terminou ali de fazer todas as panquecas. Renderam 8 unidades. Então agora a gente vai pegar o nosso recheio. Vou pegar mais um pouquinho de requeijão pra passar aqui na massa. Aí vamos colocar o recheio. A gente vai colocando aqui o recheio. Vamos caprichar aqui no recheio. Vamos deixar ela bem recheada. Só não põe muito nas beiradas aqui, porque senão ela fica caindo pelo descalque. Bem recheadinha. Agora a gente vai fechar. Depois que a gente enrolou a nossa panqueca, tudo bonitinho, a gente vai pegar ela e vai pôr na forma que vai levar ao forno. Você pega a sua panqueca com a parte assim, ó. Essa parte aqui vai ficar pra baixo na forma. E assim a gente vai seguir com todas as demais panquecas. E assim a gente vai pegar ela. Olha só pessoal, terminei de montar aqui as panquecas. Renderam 8 unidades. Aí agora pra finalizar a gente vai colocar um pouquinho de molho de tomate por cima. Um requeijãozinho. Requeijão não, um queijo ralado, porque eu tô sem queijo mussarela. E levar ao forno apenas pra dar aquela gratinadinha que fica maravilhosa, né? Coloquei aqui o molho de tomate por cima. Agora eu vou pôr um pouquinho de queijo ralado. Só porque eu tô sem queijo mussarela. Se não, se você tiver queijo mussarela, fica mais gostoso ainda. Já deixa o forno pré-aquecendo ali a 180 graus. Leva lá rapidinho. E está pronta a sua panqueca. Agora é só levar a panqueca aqui pro forno. Já deixei o forno ligado aqui. E só pôr a forminha lá. Agora espera. Depois de 10 minutinhos no forno, panquecas prontas. Agora eu vou experimentar uma pra vocês verem. Agora eu vou experimentar uma aqui, ó. Vou pegar aqui pra vocês verem. Vou colocar aqui junto com um arroz e um branco. Vamos ver se ficou boa, né? Recheada. E agora é a hora da verdade. Vamos lá. Hum! Ficou boa, hein? Deu recheada. Bem recheada, muito boa. Então é isso, pessoal. Nosso vídeo de hoje termina por aqui. Nós nos vemos no nosso próximo encontro. Um beijo. Tchau!